A CIDADE NO BRASIL Ele está confiando que mesmo que os inimigos sejam fortes, poderosos, Deus pode colocá-los acima de todas essas coisas. No versículo 4 ele fala algo muito importante, ele diz assim, Sem culpa minha eles se apressam e investem. Desperta, venha ao meu encontro e vê. Quando a gente busca o socorro diante de Deus, diante de qualquer dificuldade, das lutas, é muito importante a gente ter essa consciência tranquila, como ele diz aqui, sem culpa minha. Porque se ele estivesse errado, se ele estivesse sendo perseguido por ele primeiro ter começado uma ofensa, obviamente ele não teria ousadia para pedir a benção de Deus. Então procure sempre manter o seu coração em paz, a sua vida reta diante de Deus, para que você tenha autoridade para orar e pedir o socorro quando eventualmente estiver passando por alguma luta, mesmo pela oposição, por algum inimigo que se levante contra a sua vida. O versículo 12, ele mostra como essas pessoas se levantavam contra ele. A gente imagina que sempre que o rei está ali clamando por socorro, é porque tem alguém armado contra ele. Muitas vezes eles estão usando uma arma muito terrível e comum nos nossos dias, que é a boca, as palavras. Ele diz no versículo 12, Muitas vezes as lutas que a gente passa não são por uma questão financeira, não são porque alguém se levanta contra nós, ameaçando a nossa vida, mas simplesmente pelo mau uso das palavras. Pessoas que usam a sua língua para difamar, para de alguma maneira ofender os outros. O versículo 14, ele mostra como essas pessoas são ávidas por falar mal. Ele diz assim, ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Ele está pensando nos animais soltos por aí, andando, uivando à noite, o desejo de falar mal. Assim como é natural para um cão uivar, latir, andar por aí, é natural para essas pessoas falar mal e trazer opressão contra os outros. Então, em tudo isso, ele ainda consegue confiar em Deus. E os versículos 16 e 17 dizem assim, E eu queria salientar para você aqui, não somente o fato dele confiar em Deus, mas que, enquanto os ímpios estão se levantando injustamente para usar sua boca para o mal, para difamar, para oprimir, a boca do salmista está sendo usada para louvar e adorar a Deus. Então, pense muito bem na tua vida, como você está. Às vezes, diante de lutas, dificuldades, a gente entra no mesmo esquema das pessoas que estão fora da vontade de Deus. Então, se as pessoas estão difamando, você difama também. Se as pessoas estão agredindo, você agride também. O salmista não fez isso, ele buscou em Deus e ele continuou com uma postura reta, louvando e adorando a Deus. Que o louvor na sua boca seja o natural, seja aquilo que está fluindo do seu coração. No nome de Jesus.